Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse Acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei No seu amor E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse Acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei Acreditei No seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho